Olha, pode ter azado, hein? Não tem nada com o pé. Vamos meter o pé. Não tem a pena andar que nem o Veracruz? Não dá mal, né? Nossa, chovendo, hein? Olha lá, cara. Vira o que é lá? Ah, agora o pessoal vai subir nessa baraca? Vai pra lá, gato. Deixa eu jogar, porra. Ah? O volante tá funcionando pelo menos na parte da porta. Você fala no man, né? Aham. A porta da porta tá funcionando. O meu também. Não coloquei o botão da porta, mas o meu tá funcionando. O volante não funcionava e os pedaços ficam invertidos. Não, o meu nem o pernaço tá invertido. O meu tá funcionando, tá funcionando. Eu venho aqui em controle, vamos pôr aqui, ó. Segura tudo e não dá nada, né? O meu tá funcionando. Mas agora se eu venho aqui no eixo, tá falando, nossa, tá funcionando. Tá funcionando. E qual jogo, Lucas? É, vai ter que ver como ele configura de novo. Hein, Lucas? Lucas. Do jeito que tava, tava bom. Não, tá comendo não ficou ruim, não. Porém, que não sei lá o que aconteceu. É minha mão. O lugar era descrito. O lugar, o lugar. O lugar, o lugar. Você vai ter que fazer uma atualização. O que é que o senhor tá fazendo, né? É, vai ter um dia, né? Três horinhas aqui. Caramba. Aí é triste. O lugar não se mexeu em cima de outra ponta aí. O forno. Era a regra. Tira o pé quando tiver pé de ponta. Não, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar. Ah, não dá bom. Ô, Lucas. É, você tá configurando o volante pelo... Naquela parte lá do meu, ou você configura ele lá no menu principal? Nos dois. Porque o meu no menu principal dá certo. No outro dá certo, não. Não, deu tudo errado. O pior é que ele já vem pré-configurado. Mas... Não adianta nada. Mano, é muito raro jogar o... O Bayless X10 sem travar. Porra, com um computador desse aí, não consegue rodar essa porra sem te amar a nós. Ah, Koi. É, Koi. Eu acho que só porque o meu computador é bom, tem como um computador com 51 mapas e 1700 ônibus vai rodar de boa. Caraca, véi. É, me superou. Mas eu tô falando que ele tá rodando e não tá travando. Tá rodando liso aqui, ó. No Bayless X10. Esse barulho desse ônibus aqui é diferente do... Ah, Koi. Guerra em Madureira, tá tudo fechado. Guerra em Madureira, Mercadão fechou, ali tudo fechado. Eu sou a disca, desde onde está porra. Foi, foi porra. Aqui no Bayless X10 já vinha uns 4 cabra rodando aqui no mapinha. O que é que você quer fazer? Ai, meu, chefe, que dificilme. Aqui não o tomo, não, velho. E, 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 E. Aí! Porra! Não, joga! É segunda! Tá de segunda, porra! Jogar a primeira! Sai, ó! Segunda! Aí você pode sair de primeiro, faz o balanço e joga a terceira! Joga já de segunda, já! De segunda! Na... É... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! A porta tá aberta! É, olha agora pra mim! Bota três, três! Tá lá! Ah, porta do meio! Pô, desestrava o anjo da guarda ou coisa? Desativa o anjo da guarda, pra você poder ir tranquilo! Eu não sei nem como é que desativa isso! Olha pra baixo um pouquinho! Aí, ó! Esse botãozinho aí cinza aí na ligueira! Pronto! Já ativou! E aí, ó! Ai, ai, ai! Hum! Bati minha perna na gaveta! Hum! Um pedacinho de perna! Caraca! É... Aquele ferrinho da gaveta! Puxa! Caraca! Ó, velho! Pô! Tá doendo pra caralho! Aqui! É... É... O que que é o botãozinho? Tá curva aqui, que é foda, mano! É... É... Essa aqui é, deopido! É... Nenhum... Não, quando esse carro não está aí, dá para fazer isso primeiro, com ele é meu computador. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eita porra Eita porra Eita porra Eu sei lá por que eu vim cascar o rodão pro lado esquerdo mano Caralho 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 Aí a ultima ali ó Do lado da coluna Eita porra Lá vai indo que eu já volto Eu já disse Agradeceu pronto Tchau Agradeceu pronto Eita porra Eita porra Eita porra Boa vez que é hard Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Está descendo o tal de Noi 13 003. Boa tarde. Tomar um café, mano. Que hoje eu não tomei nem café ainda. Você tomou café, não? Eu tomei da Vanessa, não o meu. Você tomou café. Não, mas eu queria tomar o meu fraco igual chá. Ele não toma café, ele toma chá fé. O café fraco é horrível Ah, eu gosto Ele pega aquele café que é passado na calcinha mesmo Aquele bem ralinho, toma Não, o café que eu compro é o pilão Eu odeio esse café É o melhor café Eu não gosto aquele café Eu também não gosto não Eu prefiro o pilão, ele é caro Eu paguei no pilão foi 17 conto nessa desgraça O pilão tá valendo ouro agora 17 reais O pilão fica Sorte sua Outro café que ficou ruim foi o Caissara Tem um café também chamado café chibata É um lixo É o café do mercado É o café pele elevado É, melito Seguinho Seguinho Eu morava com a minha mãe Minha mãe me via falando É Quero que você esteja a sua vida Pra você aprender Agora eu sei Agora eu sei quando vai no mercado e compra as coisas que não dá pra comprar porra Olha aí Minha mãe Minha mãe O mercado que eu vi o pilão lá de 500 Pro 17 eu falei Puta que pariu mano Essa porra daqui a pouco tá 20 conto Não, mas eu gasto de pó aqui em casa Eu Dois 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 Pó por mês Caramba E açúcar E açúcar eu gasto seis Pagos de açúcar Seis É Só você sozinho Só você sozinho que gastar um tio de pó de café por mês Dois É um quilo isso É um quilo isso É um quilo isso Você toma Dois de quinhentas gramas É É isso mesmo Eu gasto isso Por mês Aqui em casa A gente gasta de café por mês É 750 gramas Não Eu gasto isso E de açúcar Eu acho que eu gasto uns cinco pacotes de açúcar Açúcar Então que o café é bem melado É Melado Melado Quase três meses Não Meu café é melado mesmo Vou nessa falar Eu não duvido nada Que você uma hora vai morrer Que você deve ter diabetes Você não tá nem aí pra sua saúde Aí ela fala Quer morrer Ela fala Quer morrer Que morra A Vanessa É Quantas colheres de café Seis colheres de açúcar Não É quatro colheres de açúcar Grande Ah poxa Ezequiel Sabe como é que você vai dar valor à vida Você quer dar valor à comida Agora Como a mãe te falava O pessoal vai dar valor Pra você começar a comprar Agora você sabe o valor Sabe como é que você vai dar valor à tua vida A tua saúde Como que eu tiver fudido Uma cama de hospital Pedindo pra sua saúde Mas aí não vai adiantar mais nada Fica Uma cama de hospital lá Ferrado lá Melhorar a facção Lá Vou fazer isso Vou fazer isso Vou fazer isso Pô falando isso mano Belelem Tô com três melancia pra trazer lá do trampo Vei Olha Chegou um cara lá ontem Lá no serviço ontem Que ele veio trazer melancia Dois Dois caminhões de melancia que chegou Um veio de Pernambuco E outro veio do Rio Grande do Sul Aí o cara chegou lá Belém Com um menininho de cinco anos O outro menino de dez anos O menino tava acho que Vumitando Não sei se ele comeu melancia quente E fez mal Sei lá O que que ele comeu E o cara falou Você saiu de quando Lá de Pernambuco Ele falou Eu saí segunda-feira Sexta-feira de manhã Aí chegou ontem a noite lá Diz que veio direto Não dormiu não Eu falei Caramba O cara não tá nem pras crianças mano Rebitei É Mas isso aí é arriscado mano Acidente com o caminhão lá Vai matar ele E o sobrinho dele Filho Isso acontece desde sempre Só pode ter dado uma Deu uma melhorada agora Com o bagulho toxicológico Mas não adianta muito Ele tem outros Aí ele pegou Conversando com ele Como você é um cara camarada Pega aí duas melancia Pra você aí Ele me deu duas melancia grandona Eu já tinha uma guardada Lá na gaveta pra trazer Agora eu vou ver O que eu vou trazer Aquele troço pesado Pensa que não A melancia pesa pra caramba Eu vou trazer uma por dia Mas eu não sei se a melancia Vai durar até tal dia É um carro Lá no carrinho de feira Ah fi Pra entrar com o carro de feira No trem de manhã Não dá não Ter sem chance Ou se não Ou se não Chegar ele é melhor Bagulho eu já vou preso Na porta Praticamente E o copião do bolso Pago o Uber Você tá doido com ele O Uber de lá pra cá Eu tava vendo lá Pra pagar o Uber O que que o pai Vai lá Falar pro seu momo Se o momo tem carro Vai lá E deixa o pé aqui Ah é ruim Calma pra ele E fica com duas O meu pai vai não Fih Ele só vai E só der as duas Pra ele Vou trazer uma Pro dia mesmo Trazer bagulho No carrinho Ceguinho Oh aquela estação Ali fi Dá lá pra ali Mano é uma treta Pra entrar de manhã Pra ficar na porta Direita As vezes ela fecha A porta A mochila Fica pra fora É Aí você leva Um carro Então os outros Vai te xingar Todinho lá Dentro do trem A não ser Que você pega Direto pra barra funda Um ônibus Aí perto E já pega O trem na barra funda Que tá bem vazio Não tá vazio não Fih Barra funda Deságua Não Mas não fica vazio não Não Mas diminui Fala a verdade Era o certo Pra mim pegar Era pegar um trem Um ônibus Até o Braz O Braz Eu pego vazio Também Mas assim Tem aquela porra Daquela passarela Dos infernos Com a estação De Itacoa e Aracaré Nunca muda O dinheiro é desviado Daquela bosta Todas as estações Foi reformadas A menos as três É incrível Acabar Isso aí não tem nada a ver Com o prefeito Isso aí é a CPTM Não lógico que tem É uma parceria com as duas Tanto o governo do estado E a prefeitura da cidade Então o nosso dinheiro Está indo para algum lugar Já tem Mano Sabe por que eu estou falando Porque acho que o São Paulo já tem uns três anos E esse cara aí Fica falando que vai modernizar as três estações Porque as três estações pertencem a Itacoa E não reformou E não reformou Os únicos três estações Mano Se eu não me engano O prefeito Qual é o seu Onde ele mora Eu sei onde ele tem uma casa ali embaixo Mano Eu passo lá Eu vejo uma casarona Da porra Ele está com os carros top Beleza Sabe que é carro caro É lógico Eu ia assim e falei Carai Eu falar nisso Eu estou vendo uns trens Esses dias aí Belelem Com as luzinhas lá de Natal É um só Eu vi Eu vi Eu vi o novo Aquele trem novo Também Aquele que veio da China Que só tem três ou quatro deles Sei lá Sim Ele está fazendo Está fazendo no aeroporto Do jeito que era para ser Então Eu vi ele E vi o na nossa linha Na minha linha Que eu pego a 12 Um chinês É Tinha um Não Um chinês não Ah Um outro trem É Com a luzinha O Natalino Se for o Natalino Ela não viu Natalino Aí esses dias Eu vi um trem Mano Lá na garagem Ali na Lapa Ou foi na luz Na garagem que tem lá Mano Tinha um trem antigo Lá velho Eu ia até tirar foto Para te mostrar Mano Mas Quando eu fui ver Dava nem para mexer no celular Mano A luz É Lá nos galpão Foi Deixa eu ver Foi hoje é domingo Não Hoje é segunda Foi em sábado Ele tinha uma cor? Hã? Ele tinha uma cor? Mano Eu olhei ele de longe Eu não lembro Mano Eu sei que ele tinha como Mas eu não lembro Eu só sei que ele é o modelo O Antren Ele é antigo Eu falei Tá Pô Os caras Aquele trem Será que vai fazer Algum evento Com ele? Ah Porcaria Nenhum Ou Ou era Aqueles trem Que fica lá na luz Beleném Que é um modelo Antigo Que é só o vagão O que Que é aquela Porra Vai pra onde? Ele vai pra onde Aquele troço ali? Hã? Sim Tem uns vagão De um trem Antigo Eu usei o banheiro lá E coloquei água Nem me enche É Ontem mesmo É Ontem de noite Poxa Então não desceu Se for Aí tá Caraca Que que eu vou fazer Pra cortar um caminhozinho Desperto Lá Ó Acho que eu vou dar Aquele voltão Ali Pra ter azado Oito mil Oito bilubilo Eita Nem encostei No ponto E subiu a tabela Oxi Não é doido Mais ideia Então Momo Oi Tô achando que deve ser Deve ser a litorinha Cara Mas o que é ser litorinha Que cê fala Faz o que linha Não Ele é um Vagão Que os cara É o vagão Preservou Os cara preservou E agora Ele é Do 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 governador Ele pertence ao governador Ele fica Na verdade Ele fica disponibilizado Para o governador Não 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 Porque quando eu passar Ali Tá cheio de gente Lá dentro E ele para ali No outro lado Daquele trem Que vai pro estudante Ele fica parado ali Eu vejo um monte de gente E é todo final de semana Que eu vejo isso Os vagões Para as escuridas É